A palestra realizada nesta tarde no Salão Nobre da Prefeitura Municipal foi ministrada pelo Procurador do Trabalho, Ricardo Wagner Garcia. Engenheiros e empreiteiros acompanharam as orientações e os dados apresentados em relação à segurança na construção civil. Os números impressionam. Somente neste ano foram registrados na região 12 acidentes gravíssimos e 10 mortes. Garcia enfatizou que a maioria dos casos estão diretamente relacionados com a desorganização, o que acarreta na insegurança. O Procurador do Trabalho enumerou como isso pode ser coibido. Se eu dissesse que é cumprindo a lei, restaria chovendo uma olhada. Mas é assim, cada agente dentro da obra se cumprir com a sua responsabilidade, cada agente com o poder de interferir na obra. Se cumprir a sua responsabilidade, cumprir o seu dever, nós vamos estar dando grande espaço nesse sentido. Eu não estou falando do trabalhador, estou falando do pião. O pião aqui é responsável porque não usa EPI, não usa capacete. O cara cai no décimo andar com capacete, sem capacete, é a mesma coisa. Vai morrer do mesmo jeito. Então, as pessoas que são responsáveis, que têm níveis de poder dentro da hierarquia da obra, seja o dono da obra, o dono da empresa, o dono da incorporadora, o engenheiro de segurança, o mestre de obras, enfim, todos aqueles que têm responsabilidade pela construção, que têm poder de mando, se eles cumprirem o seu papel, nós vamos estar avançando e mais avançando bastante. E para avançar é necessário um incremento na fiscalização? Sim, a fiscalização por parte do Sindicato dos Trabalhadores, por parte do Ministério do Trabalho, por parte do Ministério Público, começa a aumentar a partir de agora e a se intensificar, até porque nós estamos assustados com o nível de mortes na região. Nós temos 10 mortes já, e a gente trabalha na Constituição Civil, na região de Caxias do Sul, só em 2011. E mais de 12 acidentes, com até perda de membros, acidentes gravíssimos, sem contar o resto. Então, a coisa está em um nível assustador e nós queremos intensificar a fiscalização para chamar a responsabilidade, chamar essa parceria, inclusive com os agentes privados, para conter essa onda de infortúnio que está assolando os trabalhadores da Constituição Civil. A reincidência entre as empreiteiras e construtoras é grande? Eu não posso dizer isso de uma forma muito específica, mas tem sido razoável, sim. Nós temos encontrado empreiteiras que, mesmo depois de multadas, depois de autuadas, continuaram a sua irregularidade. Mas temos empreiteiras também que se corrigiram. Temos um caso de uma empreiteira aqui em Farroupilha, em que não só ela manteve a irregularidade, como ela descumpriu o embargo e teve que ser chamada à Polícia Federal para se explicar. Então, tem situações de todo tipo. E é claro que a empresa, a reincidente, aquela que já foi visitada, e numa segunda visita apresenta os mesmos problemas, elas vão ser tratadas com muito maior rigor. O presidente da Associação dos Empreiteiros e Construtores de Farroupilha comenta que as exigências feitas às empresas são difíceis de serem seguidas em alguns casos, mas afirma que a entidade vem trabalhando para se adequar às normas. E o que não era para o direito da agência de refazerir, não. E é o problema dos equipamentos que já eram de forma, então, formam a terra das motos segurações que a gente tem que encontrar em vários equipamentos que já eram de formas, não, para o tempo de trabalhar com o mercado, não nos oferecem equipamentos, a parte 1. Então, fica uma coisa bastante difícil. Mas antes de contar as empresas em relação a equipamentos, o governo todo é mais notificado, isso é que o governo todo é exatamente equipamento, que não se separasse o mundo que é legal daí, não. O que eu acho é o resultado de nós, consumidores, de nós, fabricantes? Uma lógica que está no mercado de equipamentos, não. Eu acho que o governo, sim, quando a partir, nós vamos falar das responsáveis para a fiscalização, dentro das indústrias, que faz o desafio dos equipamentos, e esses equipamentos para se adequar às normas, que é o que fiz, que é todo o governo, porque o governo já está pegando, não. Mas acho que deve ser, temos essa relação dos órgãos responsáveis, dentro das empresas, por exemplo, com uma alta expansão, para tomar uma alta aplicação desses equipamentos.